E aí 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 Os caras são de vinho, ficam latindo. Será que eles estão vendo? Estão vendo. Estou. Pode ligar. Está no alto. Até que ele foi tranquilo. O tempo limpou, né? Estava no blá. Está parecendo um papelzinho. Olha a nota de 100 indo embora. Está parecendo etiqueta. Quem é que vai saber essa nota de 100? Nota de 100, Juan. Estava no hospital. Ele ainda falou que ele ia estar aí. 100, Juan. Obrigado.